Fui um miúdo de rua A esperança é a bobeira, a noite não arrefece O sonho é nos braços da lua A esperança é a bobeira, a noite não arrefece Fui um miúdo, passei pouco E o mundo louco e diferente Passou por mim sem ver Mas vi gente que tem nome Fazer vergonha, esquecer Tem vergonha de fazer Mas vi gente que tem nome Fazer vergonha, esquecer Tem vergonha de fazer No verão quando a noite é chama Não há vento, não faz frio Se acaso havia jornais Com estaciaca, puxava o lençol e dormia junto ao cais Com estaciaca, puxava o lençol e dormia junto ao cais Roubei fruta no mercado Porque a vida era tão crua E algumas vezes o preço E o mundo foi o culpado Porque aos filhos da rua O mundo só dá desprezo E o mundo foi o culpado Porque aos filhos da rua O mundo só dá desprezo Parado 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 Noutro tempo ? Foi-te que dava guia, que deu bravo na estragada E andava-me pela moraria, em muito passo havia, nos cantos e guitarradas E andava-me pela moraria, em muito passo havia, nos cantos e guitarradas A história que eu vou contar, conta uma certa velhinha Uma vez que eu fui cantar, ao salão de um titular, lá para o Passo da Rainha Uma vez que eu fui cantar, ao salão de um titular, lá para o Passo da Rainha E nesse salão do grado, da ambiente novo e sério Para ouvir cantar, fado, tinha sempre um ameaçado, personagem mistério Mas sempre a noite com alguém, que lhe diz e cantou a fala É embossado, nota bem, que hoje não fica ninguém É embossado nesta sala É embossado, nota bem, que hoje não fica ninguém É embossado nesta sala E era o rei de Portugal E depois acolhado, sobre embossado Portugal, ouveja-me ao real, e depois canto-se em paz.